Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dando sequência às aulas de geometria plana, hoje nós veremos polígonos regulares circunscritos. Espero que vocês gostem, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, ok? Vamos lá? Polígonos regulares circunscritos. Nós vimos na aula anterior polígonos regulares inscritos, quando os vértices do nosso polígono ficavam em cima da circunferência, eram pontos pertencentes à circunferência. Um polígono regular circunscrito, ele não fica dentro da circunferência, ele fica fora da circunferência. Então, aqui a definição. Um polígono será circunscrito à circunferência se todos os seus lados forem tangentes a ela. O que é tangente? É quando ele toca, tá? Então, os lados do meu polígono vão tocar na minha circunferência. Aqui eu tenho três circunferências. Para o meu polígono ser regular, ele tem que ter todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos do mesmo tamanho. E para ele ser circunscrito à circunferência, esses lados têm que tangenciar, ou seja, vão ficar coladinhos em apenas um ponto da minha circunferência. Cada lado do meu polígono vai tangenciar a minha circunferência em um ponto apenas, tá ok? Deixei assim para a gente montar agora e vocês entenderem a diferença de um polígono regular inscrito e de um polígono regular circunscrito. Eu tenho aqui um triângulo equilátero circunscrito. Eu também posso chamar de triângulo regular circunscrito. Para ele ser regular, ele já é equilátero, tá? Porque regular quer dizer que tem todos os lados iguais. E equilátero quer dizer que tem todos os lados iguais. Então, como é que eu montaria esse triângulo? Eu tenho aqui a minha circunferência. O lado do meu polígono tem que tangenciar a circunferência, ou seja, tem que encostar nessa circunferência em apenas um ponto. Não sei se vai ficar perfeito, mas vamos tentar. Então, aqui está um lado do meu triângulo equilátero. Notem que ele está tangenciando aqui, está encostando em um pontinho. Aqui está o outro lado do meu triângulo equilátero. E aqui o outro lado do meu triângulo equilátero. Passou um pouquinho, mas ele, teoricamente, ele só pode encostar em um ponto. Ele vai tangenciar, encostar na minha circunferência, ok? Ele tem os lados iguais. Cada lado eu vou chamar de L3, porque são três lados, tá? L3, L3. Aqui é o centro da minha circunferência. Vamos ver agora o quadrado circunscrito. Aqui eu não preciso dizer quadrado regular, porque um quadrado já tem os quatro lados do mesmo tamanho, tá ok? Então, o quadrado circunscrito, ele tem os quatro lados tangenciando a minha circunferência. Cada lado dele tem que tangenciar a minha circunferência. Tangenciou em quatro pontos diferentes. Então, ele está circunscrito. Eu digo que ele é um quadrado circunscrito à minha circunferência. Está do lado de fora da minha circunferência. A circunferência está inscrita nele. A circunferência está dentro dele, ok? E o hexágono regular. Hexágono ou hexágono é uma figura de seis lados, ok? E esses seis lados, cada lado tem que tangenciar a minha circunferência. Então, vamos ver aqui, ó. Um lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, tangenciou aqui a minha circunferência em seis lados. Então, o que eu posso dizer? Que aqui é um hexágono regular, porque cada lado tem o mesmo tamanho, circunscrito à circunferência. Ou seja, eu estou do lado de fora da minha circunferência. Professora, qual é a diferença do circunscrito para o inscrito? O inscrito, eu teria aqui a circunferência. Aqui, no caso do quadrado. Eu teria quatro pontos da minha circunferência e o meu quadrado estaria dentro da minha circunferência. Os vértices do meu quadrado fariam parte da minha circunferência. Aqui, os vértices ficam fora da minha circunferência. Olha, o que é vértice? São as pontas. Eu não tenho nenhum vértice dentro da minha circunferência, tá? Todos os vértices estão fora da minha circunferência. Eu vou procurar pelas pontas. As pontas estão dentro da circunferência, é inscrito. As pontas, ou os vértices, estão fora da minha circunferência, é circunscrito, ok? O primeiro lugar que eu vou ver é o apótema. Todos os meus polígonos vão ter um apótema. O que é apótema? É a distância que vai do centro até o ponto mesmo do meu quadro. No caso aqui, aqui seria um outro apótema. Ele está dividindo o meu lado em duas partes do mesmo tamanho, formando um ângulo de 90 graus. Ele vai do centro até a metade do meu lado. Aqui seria o outro apótema. E aqui o quadrado, tem o apótema? Sim. Ele vai do centro até a metade de cada um dos meus lados. Aqui eu teria quatro apótemas. Um apótema, o outro apótema, o outro apótema e um outro apótema. Quatro apótemas. Aqui tem três lados, três apótemas. Se aqui tem três lados e três apótemas, aqui tem quatro lados e quatro apótemas, essa figura com seis lados vai ter seis apótemas, ok? Então, eu vou pegar um apótema aqui, olha. Vai dar do centro do meu polígono até a metade de um dos meus lados. Aqui é um apótema, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Ele vai dividir o meu lado em duas partes iguais, formando um ângulo de 90 graus. Então, já vimos que todos os nossos polígonos regulares circunscritos têm apótema. O que mais a gente tem no polígono regular circunscrito? Temos o raio. Por que raio? Porque eu tenho uma circunferência. Onde eu tenho a circunferência, eu tenho raio. E o que é raio? É a distância que vai do centro a qualquer ponto da minha circunferência, tá? Então, aqui, todas as minhas figuras têm uma circunferência? Sim. Todos os meus polígonos têm? Sim. Então, todos eles também terão um raio. Então, aqui, eu vou fazer um raio do centro até esse ponto aqui da minha circunferência. Ó, aqui é o raio. Notaram que o raio é o mesmo tamanho do apótema? São iguais, têm a mesma medida, ok? E no quadrado isso acontece? Também, o apótema e o raio são do mesmo tamanho. Ó, apótema é do centro até a metade do meu lado. E o raio vai do centro até qualquer ponto da minha circunferência. Então, o apótema e o raio têm a mesma medida. E aqui, eu tenho o apótema, vou fazer o raio daqui pra baixo. Qualquer lugar, tá? O raio vai pra qualquer lugar da minha circunferência. Eu posso ter inúmeros raios aqui dentro, tá? Então, eu tenho que o raio e o apótema são do mesmo tamanho. Conclusão. Em um polígono regular circunscrito, o apótema é igual ao raio. Bem, essa é a primeira conclusão que a gente chega. Então, quando eu fizer a minha fórmula, eu vou dizer o quê? Que o apótema é igual ao raio. Então, se eu quiser saber a medida, se eu quiser utilizar as medidas pra eu descobrir o lado, pra eu descobrir o apótema, pra eu descobrir o raio, eu vou utilizar o quê? Que o apótema é igual ao raio. Se me der a medida do raio, eu sei quem é o apótema. Se me der a medida do apótema, eu sei quem é o raio. Bem, então, se eu quiser fazer uma fórmula, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui apótema. Vou escrever aqui, lado. E nós vamos relacionar com o raio. Então, vamos fazer aqui, ó. A pótema. Lado. Aqui dá uma figura de três lados, que no caso é um triângulo circunscrito. Tá? Com três lados. Aqui é o quadrado circunscrito. Quatro lados. E aqui é um hexágono circunscrito. Seis lados. Tem outros, sim, mas a gente vai falar só desses, tá? Seis lados. Como é o apótema de um triângulo? O apótema é igual ao raio. Como é o apótema de um quadrado? O apótema de um quadrado é igual ao raio. Como é o apótema de um hexágono? O apótema de um hexágono é igual ao raio. Então, a primeira parte já foi. Nós já vimos que o apótema é igual ao raio em todo o polígono regular circunscrito. E o lado em relação ao raio? O que eu posso falar? Vamos ver a relação que a gente pode fazer do raio com esse triângulo equilátero. Então, o que nós sabemos? A altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. E que o apótema é um terço da altura. Ou seja, este apótema aqui é um terço da altura do triângulo. É a altura dividida em três partes. Professora, como assim? Se o apótema é um terço da altura, aqui eu tenho um terço. O raio não é um apótema? Não tem a mesma medida que o apótema? Então, aqui eu tenho um terço mais um terço. Vai dar dois terços. Se este aqui é um terço, sobrou um terço aqui fora. Este pedaço aqui, para completar a altura, vai formar um terço. É como se fosse uma outra medida de um terço. Um terço, um terço, um terço, um terço. Daria o total de três terços, que é um inteiro. Ou seja, a altura inteira. Então, o apótema é um terço da altura. E a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Como é que eu vou fazer a minha fórmula sabendo disso? Então, altura não é lado raiz de 3 sobre 2? Vou botar aqui. Então, altura é igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2. Mas quem é a altura? Aqui é um raio, outro raio. E essa distância aqui não é igual a essas duas. Então, é um raio também. Então, a altura vai ser um raio, dois raios, três raios. Então, aqui eu posso dizer que a altura de um triângulo equilátero é igual a três vezes o raio. Raio, mais o raio, mais o raio. Ok? Então, o que eu posso concluir? Se a altura é r raiz de 3 sobre 2 e a altura é 3r, logo, 3r é igual a r raiz de 3, que é o lado, sobre 2. O que eu posso fazer agora? Eu agora quero saber qual é a medida do lado. Então, eu vou isolar o lado. Vou trazer para cá. Lado raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 vezes o raio. Esse 2 que está aqui dividindo vai para o outro lado multiplicando. L raiz de 3 vai ser igual a 3 vezes o raio vezes 2. Então, raiz de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 a 6 vezes o raio. E esse raio de 3 não está multiplicando? Vai para o outro lado dividindo. Eu quero deixar o r sozinho. Então, o lado vai ser igual a 6r sobre raiz de 3. Mas, eu posso deixar raiz no denominador? Não. Então, eu vou racionalizar. Multiplicando o numerador e o denominador pela raiz de 3, para poder tirar essa raiz do denominador. Isso é igual a 6 raiz de 3 vezes o raio sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. É raiz de 3 ao quadrado. Aí, eu tiro da raiz. Então, o lado vai ser igual a 6 raiz de 3. Aqui, esse 3 é o da raiz sobre 3. Aqui, eu posso simplificar. 6 dividido por 3 vai dar 2. O lado vai ser igual a 2 raiz de 3. Então, eu posso afirmar que o lado do meu triângulo vai ser 2 raiz de 3. Desculpa, sumi com raio, né? Vou botar o raio aqui de volta. 2 raiz de 3 vezes o raio. Então, quem é o meu lado? O lado do meu triângulo? 2 vezes o raio vezes raiz de 3. Esse aqui é o lado do meu triângulo. Quanto mede o lado do meu triângulo? 2R vezes raiz de 3. Ou seja, 2 vezes o raio vezes raiz de 3. Agora, vamos ver como é que eu faço para descobrir qual é a fórmula para achar o lado do meu quadrado em função do raio. Olha para cá. O lado disso aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Quem é esse lado? É o raio mais o apótema. Mas o apótema não tem a mesma medida do raio? Então, é o raio mais o raio. 2 vezes o raio. Então, eu posso dizer que o meu lado é igual a 2 vezes o meu raio. Se eu fizer o raio para cá e para cá, deu exatamente a medida do meu lado. O lado é igual a 2 vezes o raio. Isso no meu quadrado circunscrito. Vou apagar aqui para não atrapalhar, tá? Bem, e aqui no hexágono regular circunscrito? Como é que eu faço para saber como eu acho o lado em função do meu raio? Vamos lembrar que o hexágono, ele pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros. Se eu considerar... E aqui, do vértice até o centro, do vértice até o centro, formei um triângulo equilátero, tá? Um triângulo com 60 graus cada ângulo, que é um triângulo aqui equilátero. Ok? E o que eu posso concluir aqui? O raio é igual a apótema. Então, a apótema é igual a raio, que é igual à altura do triângulo. Essa aqui não é a altura do triângulo. O raio, ele vai do vértice formando um ângulo de 90 graus com o lado. Então, eu vou dizer que isso aqui é a altura do meu triângulo, tá? A altura é a mesma que o raio e a mesma que o apótema. Aqui eu vou falar que o meu raio é igual à minha altura, mas quem é a minha altura? A altura de um triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso dizer que o meu raio vai ser igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2, que é a altura de um triângulo equilátero. Nós estamos falando desse triângulo aqui dentro do hexágono, tá ok? Então, o que eu quero fazer? Isolar o lado, que o lado vai ficar em função do raio para eu fazer a minha fórmula. Então, eu vou virar o lado aqui. Lado vezes raiz de 3 sobre 2 é igual ao raio. Bem parecido com o que eu fiz no triângulo, certo? Então, o meu lado vai ser igual ao raio. Esse 2 que está aqui dividindo vai vir multiplicando. Esse raiz de 3 que está multiplicando o meu L, ele vai sair para o lado de cá e vai para o outro lado, para o outro membro, dividindo. Poderia ficar pronto? Sim, mas eu não posso deixar a raiz no denominador de uma fração. Eu tenho que racionalizar, multiplicar em cima, embaixo, numerador e denominador, por raiz de 3 para poder tirar o denominador da raiz. Então, o lado vai ser igual a 2 vezes r raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. E eu vou tirar da raiz, vai ficar 3. Então, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Essa aqui é a fórmula para eu achar o lado em função do raio do meu hexágono. 2 vezes r raiz de 3 sobre 3. Então, aqui eu tenho as fórmulas para achar o apótema e o lado em função do raio no triângulo equilátero circunscrito, do quadrado circunscrito e do hexágono regular circunscrito. Então, basta eu usar essas fórmulas e eu vou conseguir achar os lados dentro de um problema. O que eu fiz foi apenas demonstrar como nós chegamos a essas fórmulas aqui. Na aula de gravar é fácil. A apótema é igual ao raio. Então, não tem muito o que pensar. E o lado em relação ao raio é 2 vezes o raio em todos eles, tanto no triângulo, quanto no quadrado, quanto no hexágono. É 2 vezes o raio. O primeiro tem raiz de 3, o último tem raiz de 3 e o último é sobre 3. Nós vimos o porquê. Então, as fórmulas estão aqui. Vamos fazer um probleminha para ver se vocês entenderam realmente como funciona isso na prática? Vamos lá? Uma circunferência tem 8 centímetros de raio. Calcule a medida do lado do triângulo equilátero e do quadrado circunscritos a essa circunferência. Então, o que ele está me falando? Um triângulo equilátero. E tem um quadrado. E essas duas figuras são circunscritas a uma circunferência. Ou seja, elas estão fora da minha circunferência. Eu tenho o centro. E o que ele me falou de informação? Que essas figuras têm 8 centímetros de raio. 8 centímetros de raio. Então, a distância que vai do centro até qualquer ponto da minha circunferência mede 8 centímetros. Eu sei que o lado do triângulo mede quanto? Duas vezes o raio vezes raiz de 3 para o triângulo. E como a gente mede o lado do quadrado? Duas vezes o raio. Então, bem simples, né? Nós acabamos de ver isso agora. Agora, se tem a medida do raio, é fácil. Então, o lado do triângulo vai ser 2 vezes 8, que é a medida do meu raio, vezes raiz de 3. Então, o meu lado do triângulo vai ser 16 raiz de 3 centímetros. E o lado do quadrado? O lado do quadrado é igual a 2 vezes o raio. Se o meu raio mede 8 centímetros, é igual a 2 vezes 8. O meu lado vai ser igual a 2 vezes 8, 16 centímetros. Acabou a questão. Bem, gente, é basicamente isso. Então, a gente pode descobrir o raio, descobrir o apótema, descobrir o lado, calcular a área. Tudo em cima dessas informações que a gente tem sobre polígonos regulares circunscritos. Eu fiz a demonstração de como nós chegamos à fórmula. A demonstração é para vocês entenderem de onde as fórmulas vieram. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. Não esqueçam de curtir, de deixar os seus comentários lá. Eu vou gostar bastante de ver. Eu respondo as mensagens que vocês enviam. Eu espero realmente que eu possa estar ajudando vocês. Ok? Até a próxima aula. Tchau. Tchau.